Música Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laiha Teten, Governo precisa ralo recrutamento do funcionário da administração pública do irmérito, Tamba do Servi, Estado precisa e manabe a capacidade. Eu sei que o Rio de Janeiro é a plenária, deputados Balofoti, Liga Ró, recrutamentos e municípios, não os ministérios, que lá atuam as regras na BLC. Então, a administração pública do dia tem que ter recrutamento, é mais o mérito, é mais o que tem. Nós temos que ter bolo, rossos, mesa, oco, e nós temos que ter força de trabalho. Fernanda Lai Môsso, sobre a Comissão de Função Pública, A Câmara de Contas, na BLC, liga Ró, Conta Geral do Estado, recrutamento do funcionário público descontrolado. E a Câmara de Contas, na BLC, liga Ró, Conta Geral do Estado, recrutamento descontrolado. E a Comissão da Função Pública, no relatório anual, a Rússia Bacira, papel, saída, mas se tem que rapar para ministérios, que recrutam a Ema Arbiru. Se está a cara por mérito, mas está outro alô, o outro timorão. Lá, nós estamos a partir do A, B ou C, lá, e também o setembroão. E a qualidade, nós estamos lá, e nós aprendemos lá. E nós estamos a fazer o que? Nós temos a intenção, e nós esperamos que a gente torne a realidade, e nós estamos a intenção, para o Raidroba, ainda não é. Tuir lei número rito, cada dia na Comissão de Função Pública precisa, alô, relatório para o Parlamento Nacional, também serviço à administração pública no Darmáquina Estado. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GEMEN.